Design em Alper. Oferecimento Tempermax, a marca do vidro temperado. Depois de conhecermos a turma do Looney Tunes, nós vamos apresentar para vocês a casa da Barbie que fica na cidade de Mogi das Cruzes. Como vocês podem perceber, uma casa completamente cor-de-rosa, com muitos tótens da famosa Barbie. E nós vamos saber por que essa mulher, que é dona da casa, resolveu então fazer a casa da Barbie aqui na cidade de Mogi. O nome dela é Cristiane. Oi, Cris. Olá. Olá, tudo bem, querida? Tudo ótimo. Que bom que vai nos receber na sua casa toda cor-de-rosa. Toda cor-de-rosa. Se não tiver preconceito, pode entrar. Eu acho rosa maravilhosa, uma cor assim, alegre e também bem delicada, né? É, delicada. É para as meninas mesmo. Barbie, menina delicada, é isso mesmo. Agora me conta um negócio. É verdade que desde pequena você já morava numa casa rosa lá na sua cidade em Santa Catarina? Qual o nome? Era São Miguel do Oeste em Santa Catarina. Era a casa rosa. Toda rosa. Já era a casa das bonecas, porque somos em três meninas e um menino. Então tinha muita boneca na casa e os vizinhos apelidaram a casa das bonecas. Agora eu fiquei sabendo de uma coisa, que nesta casa mora o seu marido e mais dois meninos. Agora, como é que é para essas crianças morar numa casa toda cor-de-rosa, sendo que são dois meninos? Como é que eles aceitaram? Como é que foi a adaptação de tudo isso? São dois meninos adolescentes, um 15 e um 16 anos. Eles acharam, eles entraram na brincadeira também. O quarto deles é azul. É. Então já está ótimo, o quarto azul, o resto pode ser... Vocês viram que se inspiraram no quem ou não? Não, acho que ainda não. Mas eles estão achando divertido, porque vem criança, vem as meninas, vem adolescentes. Aí eles estão achando isso o máximo. Como é que surgiu a ideia de se criar um conceito de casa cor-de-rosa para depois virar a casa da Barbie? A casa cor-de-rosa foi o erro da tinta. Era para ser orquídea. Aí nós chegamos aqui, já tinham três paredes. Vocês compraram uma casa que estava na... Ela estava em fase de acabamento. Isso, em fase de acabamento. E a tinta que veio para a sua casa não era o que vocês tinham comprado? Não. A gente encomendou uma pelo catálogo e nós não ficávamos aqui. A gente ficava em São Paulo. E quando eu cheguei aqui para ver, já tinham sido pintadas três paredes. E aí você gostou da ideia? Ah, eu gostei, eu já estava acostumada. E minha esposa não reclamou também e nós deixamos. Só que os seguranças e os pintores apelidaram a casa da Barbie. E as crianças começaram a vir para cá procurando a Barbie. Então, só por causa da cor da casa? Só por causa da cor, só era a cor. Aí começaram a deixar cartinhas para a Barbie e eu comecei a responder como se fosse a Barbie. Olha só! Aí elas acreditaram mesmo que aqui... Por que elas escreviam nessas cartas? Elas contam o que elas têm, quantas Barbies, que Barbie elas têm, que elas amam. Eu amo você, Barbie, eu gostaria muito de conhecer. Que coisa, né, criança? Entrar na sua casa. É, aí de festa de aniversário, aí mandam fotos delas vestidas, aí deixam presentinhos. Agora elas vêm e trazem, batem na porta e entregam os presentes. Aqui, por exemplo, nós temos aqui algumas bonecas Barbies, que são produtos... Eu tenho bonecas minhas e tem bonecas que as crianças deixam aqui. Ou seja, às vezes a criança acaba de... São bonecas novas aqui no caso. É, algumas não. Algumas são bonecas que as crianças trazem. As bailarinas, aquela cantora, a sereia, aquela que tá... As crianças trouxeram essa que tá de pézinho aqui e deixam morando aqui, que aí elas podem vir visitar. Vamos começar falando do jardim. Os tótens, foi você mesmo que fez? Não, foi ideia do meu pai e ele que pinta. O seu pai também entrou na onda? Entrou também, literalmente agora. Eu tinha uma caixinha de correio que era um coração. Certo. Aí já tava meio gasta, meio velha, eu falei, ah, vou ter que fazer outra. Ele falou, ah, imprime umas imagens de Barbie e uma que tiver uma bolsa, a gente já cria a caixinha do correio. Ah, pois é. E aí eu comecei a imprimir imagens de Barbie e aí como não tinha flores no meu jardim, nós colocamos bonecas. Aí ele foi pintando uma, pintando duas e as crianças cada vez que colocavam uma, passavam e gritavam mais, aí ele foi colocando. Agora o incrível, vamos andar até a parede aqui, o incrível é que ela tá terminando a casa, ainda tem algumas paredes pra pintar, né? O projeto vai, tá tomando mais forma, né? Ah, agora nós vamos, vai tirando a nossa casa e entrando tudo rosa. E aí as crianças querem visitar também, só quem mora no condomínio, as pessoas de fora podem entrar, como é que é, né? Não, vem as pessoas de fora. Com alguém do condomínio, né? Antes vinha só com alguém do condomínio, agora na entrada já pede autorização só pra visitar. Aliás, a paixão de Barbie não é só das filhas não, né? São das mães também. Não, são das mães, porque vem crianças, vem as mães já pra trazer as crianças, vem adolescentes e vem idosos. Quem sabe em alguns anos eu volte e consiga ver essa casa mais recheada ainda de Barbie. E quem sabe um dia mais velhinho, a gente mais velhinha, você tá com 34, é isso, né? Sim. É novinha ainda, né? Quem sabe com 60 anos isso aqui vai virar um museu da Barbie, né? Eu acho, só bem pra frente vira. A ideia do Fusquinha que eu fiquei lendo sobre o seu Fusquinha, se tem vontade de ir na frente, cor de rosa. Eu acho que é o próximo passo, algum carro rosa, não sei se bem o Fusquinha, mas vai ter. Viva as bonecas, viva as brincadeiras, vamos brincar de casinha, né? Eu acho que é legal mesmo essa coisa de boneca. É mais saudável, não faz mal a ninguém. Sair desse mundo da internet que, pelo amor de Deus, ninguém merece. É verdade. Parabéns pela iniciativa. Obrigada. Muito legal a sua ideia, espero que renda muitos frutos pra vocês. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta com mais especial Dia das Crianças. O mundo existe, nossa alma gemela, mas o que acontece quando um dia lates e se te vai de as mãos, sem querer como la encuentras? Que os outros são uma lésbica. Que os outros são uma lésbica. Obrigada.